com o objetivo de levar aos ouvintes e anunciantes, conteúdo de qualidade, notícias vinte e quatro horas, a rádio platina AM, a partir de amanhã, passa a fazer parte como afiliada a rede Jovem Pan News. Jovem Pan News. Vamos oferecer informação, notícias variadas em tempo real, para você ficar conectado à nova Jovem Pan News 1240 AM. Agradecemos aos ouvintes e anunciantes que sempre nos prestigiaram, com a certeza de que continuaremos juntos. Contamos com a parceria de sempre. Jovem Pan News 1240 AM. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Jovem Pan News. Agradecemos a 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 Jovem